E o vídeo de hoje tá bom demais, então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! Que o salário mínimo tem um valor muito baixo e as pessoas que recebem ele enfrentam muitas dificuldades no Brasil, isso ninguém tem dúvida. Mas no vídeo de hoje a gente vai ver aí quanto que deveria ser o valor do salário mínimo segundo o Dies, para que uma família possa aí ter os seus custos e ter uma qualidade de vida adequada. Bom pessoal, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Dies, que fez um estudo que apontou que o salário mínimo de uma família composta por dois adultos e duas crianças, deveria ter sido cerca de R$ 5.315,74 em março. Esse deveria ser o valor do salário mínimo. E diante do salário mínimo de 2021 que foi fixado no valor de R$ 1.100,00, a diferença é muito grande, né? É quase 5 vezes maior do que o atual. Então é isso pessoal, apesar do salário mínimo ter subido de R$ 1.045,00 para R$ 1.100,00, ainda assim é um valor muito, muito baixo. Mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião aí sobre esse estudo do Dies, deixa aí embaixo que eu quero saber. Muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo, inscreva-se no canal, deixe o like aí, compartilhe em todas as redes sociais e até o próximo vídeo, valeu!